Senhor Presidente, na verdade, venho a essa tribuna por uma conversa para os que nos acompanham, com Vossa Excelência, evidentemente, com os senadores, senadoras e também com aqueles que nos acompanham de suas casas, assistindo à TV Senado, ouvindo a Rádio Senado. É uma conversa sobre transparência, Senhor Presidente. A Lei Complementar 131, de 2009, também conhecida como Lei da Transparência, ela tornou obrigatória que todos os entes públicos, das Câmaras de Vereadores até o Senado Federal, do Poder Legislativo, todos os tribunais de justiça do país, desde os tribunais regionais até o Supremo Tribunal Federal, todos os governos estaduais, os governos da União, tornou obrigatório que todas as despesas públicas sejam expostas em tempo real na Rede Mundial de Computadores. E aí eu peço a quem esteja nos acompanhando, nesse momento, que abra o seu equipamento, o celular, o tablet ou o computador de mesa, porque essa lei foi feita para o cidadão. Essa lei foi feita para que o cidadão brasileiro, aquele que paga uma carga tributária de 35,95% possa acompanhar, possa fiscalizar os gastos públicos, possa monitorar a qualidade dos gastos e também o preço, não é, pago pelos serviços do nosso país. Está surgindo na rede social, e esse é um fenômeno novo, um fenômeno que está mudando a relação das pessoas, as pessoas se relacionam mais hoje pelas redes sociais de que na vida real. E as redes sociais hoje trazem várias páginas destinadas à fiscalização dos gastos públicos. Eu poderia citar aqui o Observatório Social do Brasil, que se espalha por todo o país, acompanhando e incluindo denúncias de mau uso dos recursos públicos. Há contas abertas do economista Castelo Branco, que há muitos anos acompanha, antes da Lei Complementar 131, ele se associava a deputados e senadores para obter a sênia do CIAF e fazer o acompanhamento de gastos. Tem um grupo de Minas Gerais chamado Fiscaliza Agora, que também faz um belíssimo trabalho de acompanhamento. Tem uma organização, a Marribo, que inclusive eles chegaram a destituir um prefeito por mau uso do recurso. Tem o Fiscaliza BR, que é uma página no Facebook, da qual eu frequento com certa assiduidade. Eu percorro a internet em busca, percorro as páginas do Facebook em busca de informação. E o Fiscaliza BR, ele é interativo. Você pode ir lá, basta entrar no Facebook e colocar Fiscaliza BR, que você vai abrir. E hoje pela manhã, eu abri a página do Fiscaliza BR e encontrei uma informação de que a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que é do Ministério da Agricultura, teria adquirido uma bobina de papel Kraft de 60 cm, com aproximadamente 9,650 kg, em torno de 10 kg, por R$ 193. Essas pessoas que fazem essa página, que contribuem, que colaboram com as informações que chegam a essa página do Facebook, apresentaram esta compra da CONAB, R$ 193,00 por uma bobina de papel de mais ou menos 10 kg. Essa descrição está no Portal da Transparência, disponível para visualização de qualquer cidadão fiscalizador. Os Portais da Transparência são resultados concretos da lei complementada à Lei da Transparência, que obrigou a todos os entes públicos colocarem nos seus portais uma página voltada à prestação de contas em tempo real de todos os seus gastos e esse valor, esse preço praticado de R$ 193,00 foi levantado no Portal da Transparência da CONAB. Esse, o Fiscaliza BR, teve a curiosidade de comparar preços e, inclusive, ligaram aqui, olha, ligamos em duas papelarias de Brasília e encontramos valores abaixo do Ministério, abaixo do que a CONAB praticou. Na papelaria ABC, que é daqui de Brasília, eu não conheço, mas deve existir, na papelaria ABC o valor é de R$ 89,90, menos da metade que a CONAB pagou. Já na papelaria Art Shop, o custo é de R$ 103,55. O menor preço que encontraram, não é, que o site, que a página Fiscaliza BR encontrou, foi no site da Staples, a R$ 63,34. Então, uma diferença de preço gigantesca, enorme, trata-se aqui, claro, de uma compra com sobrepreço. E essa compra pode ser brecada. Se essas informações são do empenho, da nota de empenho, a nota de empenho, a nota de compra é uma promessa de compra que ela pode ser, inclusive, anulada e essa compra não realizada. Isso é uma economia para o erário. Veja, senhor presidente, a lei da transparência, ela permite prevenir o mau uso do dinheiro. E ela pode chegar nos pequenos municípios, ela pode prevenir o desvio de pequenos recursos, mas se você somar os pequenos recursos, os desvios de pequenos recursos que acontecem todos os dias e a cada momento na gestão pública brasileira, eu tenho certeza que o que se desvia em pequenas quantidades, se somado, é infinitamente maior do que o que foi desviado da Petrobras. Essa é que é a grande verdade. Portanto, para que a gente possa fazer essa mudança que o país precisa, que a sociedade exige, não há outro caminho que não seja a fiscalização. Que não seja o que essas pessoas do Fiscaliza BR estão fazendo. Estão usando esse instrumento poderoso para fiscalizar os gastos públicos. Eu também gostaria de relatar, senhor presidente, uma pesquisa que eu mesmo tive a curiosidade de fazer. Lá no meu estado, a situação da saúde, da assistência à saúde é trágica. É mais que dramática, é trágica. As pessoas estão morrendo amíngua nos hospitais por falta de medicamentos decisivos para salvar as vidas das pessoas. E eu fui, então, olhei no portal da transparência do governo do Amapá, na Secretaria de Saúde, de que é o órgão que se encarregado de prestar assistência. E eu vi por quê. Por que o Estado está vivendo essa situação trágica? Simplesmente porque, até ontem, o governo tinha gasto com medicamentos apenas R$ 15.594.176. Olha, senhor presidente, esse valor é bem menor de que uma transferência a mais, um repasse a maior que o governo fez, um repasse desnecessário, sem que houvesse a menor necessidade para a Assembleia Legislativa de R$ 18 milhões, senhor presidente. Ou seja, o que o governo comprou em medicamentos é menor do que o extra que o governador Valdes Góes regalou para a Assembleia Legislativa. Isso não tem cabimento. Porque os deputados têm os seus duodécimos garantidos lá. A Assembleia tem o seu duodécimo. Não há justificativa para transferir recursos extra. E eu tive a curiosidade de comparar com o ano anterior. No ano anterior, os gastos mensais eram da ordem de R$ 37 milhões em medicamentos. Esse ano está na faixa de... Aliás, com a saúde, como um todo, a média de gasto com a saúde no Amapá do ano anterior foi na ordem de R$ 37 milhões. Esse ano está em R$ 29 milhões, a média. Ou seja, até dia 1º de outubro, o governo do Amapá deixou de gastar R$ 72 milhões. Gastou a menos R$ 72 milhões. Está aí. Então, por que a situação é tão trágica e as pessoas estão morrendo nessas circunstâncias de não ter medicamentos básicos para salvar suas vidas? Porque o governo vai gastar, esse ano até o final do ano, menos R$ 100 milhões no orçamento de R$ 450 milhões. É um impacto trágico na vida das pessoas que moram no Amapá. É daí, é por isso que está faltando medicamentos. Mas o cidadão pode acompanhar. E, aliás, hoje, pelos portais de transparência, porque, veja bem, aquele prefeito que... Aquela Câmara de Vereadores que não presta contas, que não detalha as suas despesas, como manda a lei, esses têm que ser eliminados na eleição do ano que vem. A grande oportunidade de eliminar e até de medir a qualidade do político é exatamente através dos portais de transparência. A Câmara de Vereadores, aquela Câmara de Vereadores que não tiver um portal de transparência com as despesas claramente detalhadas, olhe para o ano que tem eleição, esses vereadores não podem mais voltar na casa, porque o dinheiro é nosso. Nós temos que aprender a cuidar da nossa contribuição de impostos. E, para isso, os governantes têm que cumprir a lei. A mesma coisa é os prefeitos. Aquele prefeito que não cumpre rigorosamente a lei não tem direito à reeleição. Ele tem que ser substituído pelo voto popular. E, por último, presidente, eu encerro dizendo que eu ainda pouco recebi uma informação, porque, como as pessoas sabem que eu tenho um interesse muito grande pela correta aplicação do recurso público, pela correta aplicação dos impostos que todos nós pagamos, e volto a insistir, a carga tributária no Brasil consome quase cinco meses dos nossos esforços. Cinco meses nós trabalhamos para enfiar esse dinheiro na mão do governo. E as pessoas sabem que eu tenho essa preocupação. Eu estou convencido que muda governo, sai governo. Se a sociedade não exercesse controle social com eficiência, a sociedade que nós queremos construir não acontece. E eu, ainda há pouco, recebi uma informação que eu ainda vou checar. Mas a informação me chega dizendo o seguinte, que os deputados, esses deputados que receberam 18 milhões de reais extra, que é maior do que o governo gastou com medicamentos, gastou 15, passou 18 para a Assembleia, que os deputados, um deles, gastou em aluguel de veículos, no primeiro semestre, 247 mil reais. Olha, eu sou senador, mais dois colegas, senador Randolfo, senador Davi, e nós três juntos não gastamos isso durante o ano todo em aluguel de veículos. Eu tenho um escritório com 21 servidores, que nós percorremos o Estado todo. Temos dois veículos alugados, não mais do que isso, é suficiente para atender a nossa demanda. Um deputado estadual gastou 247 mil reais em seis meses em aluguel de veículos. Portanto, essa informação, a pessoa que me mandou vai detalhar e vai postar nas redes sociais, e eu volto numa outra oportunidade à tribuna para falar a esse respeito. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.